Vamos então começando os estudos do capítulo 9, no tópico 3, onde nós vamos falar sobre a opção da personalidade de poder e de agressividade. Para isso, nós precisamos começar lembrando um pouquinho da tríade que nós vimos no tópico 1, onde essa agressividade aparece e que hoje nós vamos colocar todo o foco no entendimento de como que essa agressividade acontece, em que ela é baseada, na obstinação na qual ela é baseada e no medo que de alguma forma faz com que ela surja. O medo de estar sozinho no mundo que acaba gerando essa necessidade de ser agressivo como uma defesa. Vamos ver como que isso funciona em detalhes. Para começar, nós precisamos perceber e nos lembrar lá atrás de que nós tivemos pais e esses pais são imperfeitos. E, portanto, dessa imperfeição, nós podemos começar a perceber de que quando uma criança recebe algumas ofertas dos pais que são consideradas por ela como sendo inadequadas, o que acontece é que quando esses pais são confusos e sem foco, quando eles têm uma certa inconstância nos processos, na educação, quando eles são desorganizados na própria vida deles, na própria vida que eles vão estabelecendo com os filhos, quando eles estão desconectados da própria vida deles e, portanto, desconectados também da família, quando eles desenvolvem um certo autoritarismo, um certo tom severo que não deixa a criança com a capacidade ou com a possibilidade de entender muito bem o que vai acontecendo, o que acontece é que esses pais, então, oferecem algo que fica faltando para essa criança. E, portanto, essa falta, ela se instaura numa falta de cumplicidade, numa falta onde esse pai e essa mãe entregam para essa criança uma sensação de ser protegida, de ser incluída no processo, uma sensação de envolvimento, algo que está acontecendo e que envolve a nós dois, a nós três, e, portanto, um direcionamento, tudo isso falta, é como se eu não tivesse direção. E, portanto, eu fico sem a sensação de ser incentivado, de ter uma torcida, de saber que tem alguém do meu lado, que tem alguém me direcionando, me envolvendo, tornando cumplicidade comigo. E quando isso tudo acontece, eu acabo tendo que tomar uma alternativa que diz assim, se pelo menos eu pudesse afirmar a minha onipotência, a minha invulnerabilidade, a minha independência, se tudo isso fosse possível para mim, nada me aconteceria e tudo ficaria bem. Portanto, eu estaria salvo e seguro. A sensação dessa frase é a sensação base que nós vamos estudar nesse processo que estamos começando agora no tópico 3. Para isso, nós precisamos entender como que nós funcionamos, e já vimos isso várias vezes, mas eu preciso repetir aqui rapidamente para que vocês se lembrem do processo e que tudo isso faça sentido no nosso estudo do tópico 3. Então, a criança continua com aquela sensação de desapontamento, de desamor, de rejeição, de abandono, de desconexão. E, portanto, como isso é trazido na palestra 72 e 73, que falam sobre a falta de amor e também sobre a ferida infantil, eu acabo indo para a vida numa situação de insegurança e pouca confiança em mim mesmo. Portanto, esse é o solo fértil, como nós já vimos na palestra 83, para a autoimagem idealizada. Ou seja, através dessa autoimagem idealizada, eu quero corrigir o que eu vejo do mundo, o que eu entendo do mundo, para me fazer alguém que tenha valor nesse mundo que eu entendi, talvez de uma forma inadequada. E, então, isso me leva a uma sensação de que eu preciso me defender para que ninguém perceba essa minha insegurança, que ninguém perceba essa minha falta de confiança em mim mesmo. E também para superar essa sensação inadequada de menos-valia que eu vou carregando, que é trazida na palestra 101. Então, isso tudo me leva a traçar planos, planos de defesa, planos que eu uso para me defender. E isso também é trazido na palestra 101. E eu digo assim, ah, se pelo menos eu fosse poderoso, melhor que todos, eu acredito que tudo poderia ficar bem. E essa situação é trazida nas palestras 43 e 84. Então, essa frase começa a fazer sentido na criança no sentido de tentar defender-se do que vem acontecendo com ela. E, portanto, ela diz, é, vamos lhe inventar algumas saídas. Mas ela logo percebe de que essas pseudo-soluções, essas soluções meio estranhas, não estão funcionando muito bem. E isso é trazido com muita clareza na palestra número 100. E elas acabam só me trazendo mais dor. Então, dessa dor, eu acabo dizendo, olha, eu vou para o mundo, mas os outros acabam se afastando de mim. E, portanto, eu vou para um lugar de maior dor ainda. E, portanto, eu vou para essas duas outras palestras aqui, que são a 183 e a 196, que falam sobre causa e efeito. E também falam sobre a minha situação de necessidade, de necessidade não atendida. E, portanto, eu continuo esse meu processo, dizendo, não está dando certo, eu preciso ter uma solução, eu preciso criar alguma coisa. E eu digo assim, mas eu preciso ser mais persistente, eu preciso reforçar o meu processo para que eu consiga o que eu tanto preciso. E isso é trazido na palestra 50. E, portanto, nessa hora, eu crio esse processo de intensidade e eu, então, continuo rodando nesse círculo vicioso perverso que me perpetua o processo. Essa solução passou a ser parte desse processo malévolo. Vamos ver como isso funciona, então. Então, com base nesta frase, que, de alguma forma, a criança concluiu que seria a solução, a melhor solução para ela, eu acabo criando uma dualidade. Eu digo assim, eu sempre devo afirmar o meu poder. Se eu tiver poder no mundo de modificá-lo, eu, então, vou poder ser onipotente, invulnerável e independente. E, portanto, tudo vai ficar bem. Então, eu crio uma dualidade que diz vida ou morte. Se eu não tiver isso, eu morro. E, portanto, eu tenho que criar condições dentro da minha capacidade infantil para obter sucesso na minha vida. No entanto, isso me leva para uma outra dualidade. A dualidade seguinte é, se eu me mostrar hostil e agressivo, eu serei temido e respeitado. Minhas vontades serão atendidas e eu estarei feliz. Nesse momento, eu coloco a minha felicidade em nome da minha hostilidade. E, portanto, eu começo a ligar uma outra dualidade que faz com que eu tenha ou felicidade ou infelicidade. e, portanto, eu preciso olhar para esses dois processos que começam a ser trazidos na palestra que nós estamos estudando, que é a palestra 84, mas que também progridem para a palestra 77. Nós precisamos olhar para esses processos para que nós possamos perceber como que o raciocínio infantil da criança vai nos levando para erros que nós acabamos não percebendo que são erros, mas que interferem no nosso processo. E isso, esses erros, eles só me levam a direções que são sempre as mesmas. É como que se por qualquer lado do mundo que eu vá, eu acabo deparando com a minha necessidade de obstinação. É como que se eu não tivesse saída. Para um lado ou para o outro, eu tenho que fazer uso de uma obstinação, de uma situação forte, de uma situação comandada, para que eu possa ter a capacidade de ter sucesso, para que eu possa potencialmente conseguir chegar a esse sucesso. E então, eu olho o mundo, eu começo a olhar o mundo através de uma conclusão não muito adequada. o mundo e as pessoas são ruins, são malvadas, elas não olham para mim. E, portanto, elas são não confiáveis, são incapazes, são fracas, são trouxas. Elas estão contra mim, elas são injustas, elas são desqualificadas para cuidar de mim. Elas não se envolvem comigo. E, portanto, eu vou para um lugar de dissociação. Eu vejo o mundo agora de uma forma que ele não é. eu dissocio da verdade. E, então, eu caio num outro problema que é assim. Se eu demonstrar o meu poder, se eu me fazer poderoso de uma forma distorcida, que eu ainda não sei qual é, e eu, então, se eu conseguir dar suporte a uma atitude básica de agressão, eu estarei salvo. E, portanto, eu vou com essa solução no mundo para que eu possa lidar com essa parte dissociada que não viu a verdade inteira. E, então, eu vou com uma visão distorcida da vida que diz assim, se eu me controlar para jamais demonstrar a minha vulnerabilidade, eu posso sair pelo mundo fingindo que eu não percebo estar sendo afetado pelo medo dos outros. Ou seja, as pessoas me põem medo, mas eu faço de contas que eu não percebo esse medo, que eu não me afeto por ele. Ou, então, eu finjo manter um espírito dominador, algo que seja uma superioridade, baseado na agressão e na competição, descabida contra os outros. Ou seja, se eu vencer, essas pessoas não vão ter ação sobre mim. E eu, então, vou seguindo por esse processo. A segunda coisa é, se eu fingir não necessitar de amparo para vir a lidar melhor com as minhas emoções, eu começo a ter mais tranquilidade. Ou seja, eu não preciso disso. A falta não me afeta tanto. Então, eu saio fingindo também optar por uma certa independência, por um certo distanciamento. é como se eu me tornasse independente e distante para que não seja percebido essa necessidade de amparo que ainda resta em mim. Pois esse desamparo eu não quero perceber. Ele dói para mim. E, portanto, eu tenho que sair fingindo para que isso não tenha percepção na minha vida. Ou, então, eu finjo não ter medo de nada e nem de ninguém. Ou seja, é como se eu fosse para o mundo como se eu fosse onipotente. Mas eu acabo emanando uma coragem que era muito boa ter, mas eu acabo emanando uma coragem fraudulenta. E, portanto, eu distorço a minha qualidade divina de poder nesse momento. Então, eu desenvolvo tendências. As tendências de personalidade que acabam surgindo é uma dureza, um processo de dureza. Eu não posso amolecer. Essa dureza tem que ser inquebrantável. Eu preciso emanar uma independência. Eu preciso me mostrar independente. Por quê? Porque se eu for dependente, eu vou sofrer, eu vou perceber o meu desamparo. E, portanto, nessa hora eu preciso dessa independência. Ela é necessária para mim. eu tenho que mostrar uma autossuficiência. Eu não preciso dos outros. Eu não posso contar com os outros. Essa foi a minha situação infantil. Então, essa autossuficiência é necessária. Eu não consigo me mostrar carente. Então, eu posso ser carente de autossuficiência. Eu tenho que demonstrar uma disponibilidade duvidosa. Ou seja, eu estou ali, eu estou presente no mundo, mas essa presença não é muito clara. Por quê? Porque eu estou em direção a mim. Não em direção ao mundo. O mundo, para mim, está contra mim. Ou então, eu crio uma irmandade que não acontece. Eu fico junto, eu fico próximo, mas, na verdade, eu não estou com a outra pessoa. Essa irmandade não existe. Na verdade, eu procuro é um status. Eu procuro um status, uma pompa, um status pomposo, onde eu possa me perceber valioso. Porque a sensação de valor não apareceu, não vem comigo. Uma outra tendência é me tornar invulnerável. E ela se torna necessária. Porque se eu for vulnerável, eu estarei de acordo com o processo que me leva à dor. E, portanto, essa invulnerabilidade, ela é necessária. Eu preciso me mostrar não vulnerável para não perceber que eu preciso de muitas coisas que eu não venho recebendo. Também, eu demonstro uma espécie de compreensão. Eu compreendo a pessoa, eu compreendo o mundo, mas essa compreensão é conveniente. É mais ou menos assim. Eu tenho compreensão, eu me aproximo desde que essa proximidade some forças. Some forças para que eu vença. Não nós, eu. eu seja o vencedor. A segunda coisa é uma comunicação. Eu me comunico, mas essa comunicação sempre é manipulada. Qual é a manipulação dela? Ela fala sobre uma necessidade que não é do grupo, ela não é da outra pessoa. Ela fala sobre uma necessidade que é minha. E, portanto, eu comunico a minha necessidade. Eu comunico o meu poder inegociável. ou seja, algo que diga assim, esse poder é meu, você não tem acesso a ele. E, portanto, eu preciso tomar conta e manter aceso esse poder. Mas isso tudo me leva também a falhas. Ou seja, eu também crio, através desse processo, falhas na minha personalidade. Eu crio uma hostilidade descabida. eu sou hostil para poder manter esse lugar necessário de invulnerabilidade. Eu crio uma competitividade constante. Eu tenho sempre que ficar atento para que eu não seja colocado em segundo plano, para que eu não perca o meu lugar de hegemonia, para que eu não perca o meu lugar de status pomposo. Eu desenvolvo uma certa exigência, uma exigência demasiada, uma exigência que faz com que as outras pessoas, com que o mundo, com que eu próprio seja extremamente tensionado para que as situações aconteçam da forma que eu preciso. Ou então eu desenvolvo um ciúme possessivo. É como se eu olhasse para as outras pessoas e dissesse você é meu e, portanto, eu possuo a sua vontade. Eu possuo o que você vai fazer. eu digo, eu dito as regras do que você vai fazer. E isso é uma dominação. Ou seja, é como se eu fosse um processo de dominação determinada. Ou seja, é desse jeito. Não pode ser de outro jeito. E, portanto, então, eu crio uma situação também onde eu me coloco no papel do conquistador. Um conquistador inveterado. Um conquistador que sempre quer conquistar mais. Mais, mais. Não para nunca. e essa possessividade acaba sendo uma coisa raivosa, uma coisa irracível, uma coisa difícil de carregar. E, portanto, o meu egoísmo acaba ficando cada vez mais declarado. Então, essas tendências e essas falhas acabam coexistindo nessa personalidade de poder. E, então, é necessário que nós percebamos que tudo isso acontece porque o foco sempre estará em obter uma cumplicidade que me faltou na infância. Eu quero criar cumplicidade. Só que, como eu não sei como fazer isso, eu acabo criando domínio, criando poder, criando controle. E é isso, é essa cumplicidade que me falta. E eu também desenvolvo algumas situações onde eu sinto honra, onde eu sinto orgulho de ser desse jeito. acabo sendo orgulhoso, tenho honra de não temer a nada, de não temer a ninguém. Eu tenho honra de ser ambicioso, eu tenho honra de ter esse espírito empreendedor que não se sacia. Eu tenho honra de jamais falhar. Ou, pelo menos, se eu falhar, se eu souber que eu falhei, eu arranjo uma solução para mostrar que eu não falhei. Eu arranjo uma solução de botar a culpa em alguma coisa, em algum lugar, em alguma outra pessoa. para explicar a minha falha. E eu também tenho orgulho de não me sentir desamparado, de não parecer ingênuo, de não parecer indefeso. Ou seja, é como que esse desamparo, essa ingenuidade, essa parte indefesa que a minha personalidade continua tendo, não pode aparecer. E eu me orgulho disso, de não aparecer isso. Eu faço com que isso não apareça. E eu jamais dependo dos outros. Eu crio essa independência forçada. Eu não quero me sentir de fora. Então, eu crio um jeito de estar sempre envolvido no processo com as pessoas. Mas, de qualquer uma forma que me coloque numa situação de predominância, foco. Eu fico aparecendo nisso. Eu tenho possibilidades de posição nesse grupo. Sempre é isso que eu estou procurando atingir. E então, ao fazer isso, eu acabo criando algumas situações onde essa honra e esse orgulho começam a aparecer vergonha. Como? Ué, toda vez que nesse processo eu escorrego e deixo mostrar a minha necessidade de amparo, eu tenho vergonha disso. Se algumas vezes nesse processo eu precisar de calor humano, de proximidade, eu tenho vergonha disso. Se eu precisar de afeto, se eu demonstrar necessidade de afeto, conexão, eu tenho vergonha disso. Se eu precisar de ajuda externa, eu precisar da ajuda de alguém, se isso ficar claro, eu tenho vergonha. Se eu, de alguma maneira, quiser ajudar alguém, mesmo que seja para eu ganhar alguma coisa, essa sensação de estar ajudando alguém também me leva para vergonha, porque isso não é desejável na minha personalidade. Toda vez que eu me sinto vulnerável, eu fico com vergonha e eu tento fazer com que ninguém perceba isso. Mas não adianta, isso sempre está sendo mostrado. E então, quando eu mostro essas duas coisas, tanto as minhas tendências e falhas de personalidade, quanto a minha necessidade de honra, orgulho e vergonha, eu acabo chegando num lugar onde, quando isso não acontece, quando isso e isso não acontece, eu acabo indo para um lugar de derrota. E nesse lugar indesejável de derrota, surgem algumas sensações, que são uma sensação de colapso, de desamparo, de insegurança e de indignação. Esse mundo é ruim. Então, essa situação aqui, ela surge quando nada disso aqui funciona. Quando essas tendências e essas falhas, quando essa honra e essa vergonha, mesmo que sejam tratadas de forma cuidadosa, não funcionam bem na minha vida. E nessa hora, eu vou para o lugar de derrota, que é muito indesejável. E nessa situação, todos os caminhos que eu sigo mostram o meu desamparo, a minha necessidade de estar amparado, a minha necessidade que eu não quero enxergar. Esse desamparo aparece claramente nos meus caminhos. E eu, então, começo a viver dualidades, eu começo a viver conflitos, ou seja, um dos conflitos que fazem com que a minha vida comece a ficar questionada, é como se eu dissesse, se eu praçar a considerar as outras pessoas, eu vou me expandir e eu vou estar a favor do meu poder real. Mas, no entanto, essa expansão, eu acredito que vai proibir o meu acesso ao Estado que eu acho ser necessário de ter poder absoluto. Enquanto eu fico nessa situação, eu acabo criando uma dificuldade entre eu e as outras pessoas. E esse é um aspecto cosmológico da vida que é muito bem trazido na palestra 55. Eu também continuo olhando esse mesmo processo e dizendo assim, algo está contra a minha evolução. E eu, então, começo a dizer, eu não aceito isso. Eu não aceito isso porque aceitar minhas limitações me implica em perder poder. E eu não quero perder poder. Por que esse movimento, então, é ruim? Esse movimento é ruim porque ele me leva para uma perda, uma perda de poder. E isso é inaceitável. Nesse momento, eu perco a possibilidade de estar em contato com o meu poder real. Qual é o meu poder real? O poder da evolução. O poder de eu olhar para as minhas dificuldades, olhar o meu eu inferior e perceber de que junto a ele existe um eu superior e essa situação, essa dualidade é bem trazida na palestra 218. Ainda existe uma dúvida base, um sinal de olhar a vida através de um processo que realmente me atrapalha. Então, a primeira dela é uma dúvida em relação à minha energia, à minha vida. Se é preciso renunciar à minha maneira dominadora e poderosa, para que eu possa vir a ser alguém decente e amoroso, isso é desgastante e eu não quero isso. E, portanto, enquanto eu estou nessa situação, eu estou me colocando numa situação onde é eu versus o outro. O eu ou o outro consegue ter sucesso na vida e, portanto, eu fico atrás dessa energia vital querendo roubá-la do outro, querendo fazer com que o outro não precise dessa energia para que eu tenha tudo para mim. A segunda crença limitante é eu tenho que fazer uma escolha entre ser egoísta ou ser altruísta e eu tenho medo desse altruísmo porque esse altruísmo me leva para a vulnerabilidade e, portanto, eu acabo ficando nessa dúvida sem saber onde que eu coloco o meu pé. o meu pé então fica nessa crença limitante dizendo A ou B. Eu nunca consigo dizer se isso é melhor do que a outra parte. Por quê? Porque eu sempre estou querendo discutir algo entre egoísmo e altruísmo. Chegamos, então, a um lugar desse processo onde nós precisamos retornar ao processo da criança. Ela foi uma criança que se sentiu desamparada e injustiçada e ao longo do tempo do desenvolvimento dela ela ficou desenvolvendo processos onde ela procurava restaurar esse amparo e essa compreensão que faltaram como nós vimos antes na palestra. E, portanto, através desse processo a criança inventa uma pseudo-solução ela dá uma solução meio estranha para esse processo que, na verdade, tenta fazer com que ela se sinta defendida. No entanto, ela quer obter esse amparo e essa compreensão que faltam e ela, então, diz se eu agredir se eu for para o mundo agredindo as pessoas elas vão de alguma forma olhar para mim com melhor atitude com mais possibilidades de vencer. E, portanto, nessa hora ela não percebe que esse agredir pode trazer alguns problemas. Que problemas são esses? o problema de ter que subjulgar ter que sair vitorioso sempre o problema de alcançar glória e, portanto, tudo isso dá muito trabalho tudo isso dá muita energia vital despendida e não fica só nessa história ou seja a partir daí eu começo a querer não mais obter mas sim roubar amparo e compreensão quando eu começo a tentar roubar amparo e compreensão significa dizer que eu vou procurar respeito a todo custo e, portanto, eu vou procurar um respeito cego um respeito inquestionável um respeito irrestrito impiedoso das outras pessoas e isso tudo me causa dificuldades causa dificuldades no sentido de que a minha defesa começou a virar opressão e eu, então, já não sei mais o que é defesa e o que é opressão as duas estão misturadas e isso continua fazendo com que de alguma forma eu me sinta cruel como não quero me sentir cruel eu acabo fazendo de conta que essa crueldade no meu tempo de vida no meu processo desenvolvimento ela é necessária e, portanto, eu não entro em contato com ela mas, de qualquer forma eu começo a perceber uma linha de acesso dessa criança ou seja, a dor infantil que era justa ela nasceu em função de um desamparo ela nasceu em função de uma desconsideração ela nasceu em uma situação de falta de cumplicidade e tudo isso era extremamente necessário para essa criança ela só não recebeu e ela então começou a inventar algumas soluções para que essa ideia aconteça de uma forma brilhante e faça com que ela se sinta um pouco mais desprendida dessa necessidade onde ela não precise tanto de tudo isso aqui e, portanto, ela desenvolve a agressividade ela desenvolve aquele aspecto da agressividade que nós já vimos antes e esse aspecto da agressividade apenas tem uma função abuso fingimento e prepotência ou seja esse abuso esse fingimento e essa prepotência que precisam acontecer na vida para que de alguma maneira eu não me perceba do lado de cá e, portanto, eu vou para um lugar de extrema crueldade e nesse lugar de extrema crueldade eu apenas traço um caminho ou seja um caminho que sai da dor infantil e chega aqui eu tentei sair da dor infantil para chegar a um lugar melhor da minha existência no entanto eu acabo criando mais crueldade no meu mundo e, portanto, eu começo a ter que olhar esse processo mas eu não quero vê-lo então o que eu olho para tudo isso e digo eu vou colocar algo em cima que eu não vejo isso eu não quero olhar para essa crueldade eu não quero olhar para essa parte minha que é ruim então eu coloco um cinza eu coloco um véu sobre tudo isso para não ver mas não adianta eu preciso olhar para isso e porque será através desse processo de ver essa crueldade que eu vou ter que percebê-la reconhecê-la trabalhar esse negócio dessa crueldade essa necessidade que essa crueldade me traz e tentar transformá-la de maneira que eu possa agora estar mais próximo de algo mais divino cada vez mais brilhante é como que se essa percepção esse reconhecimento esse trabalho e essa transformação me levassem a um lugar mais integrado do que a invenção que a minha criança por necessidade tentou inventar e tentou solucionar e então eu começo a olhar as outras pessoas e começo a perceber como que as pessoas funcionam e quando eu não percebo a crueldade que eu imano quando eu elejo a realização exagerada como sendo a única que realmente me importa a única coisa que realmente me importa eu acabo me esquecendo do amor eu acabo acreditando que o amor realiza pouco ou quase nada ou seja se eu colocar se eu for em direção ao amor eu não vou realizar nada e portanto eu não percebo que a minha realização é exagerada e então eu acabo desistindo desse processo e ao desistir eu me afasto do amor divino eu me afasto do amor verdadeiro da mesma forma eu olho para as pessoas que tem que tem racional que seguem o seu intelecto e digo eu desprezo vocês por quê? porque vocês demandam boas falas boas teorias mas não realizam nada e eu preciso realizar então é como se eu acreditasse que expressar dominação é melhor do que exercitar o meu processo de razão fazendo bom uso do meu intelecto e por não fazer isso eu me afasto do processo divino da serenidade da mesma forma eu acabo sentindo orgulho sentindo honra por emanar esse meu poder distorcido e esse poder distorcido é baseado na vontade e na desconsideração é só nisso que ele é baseado e portanto desta forma eu me afasto do poder verdadeiro do poder divino eu acredito que o estresse essa coisa forçada que tudo isso traz para a minha vida é causado por algo que eu acredito ser absolutamente necessário eu não consigo abandonar isso porque esse lugar para mim é um lugar que na minha infância foi o único lugar de segurança e portanto nesse momento da minha vida que talvez eu já não precise tanto eu acabo dizendo não eu acredito que esse estresse faz sentido para mim eu quero continuar nele e nesta hora eu me afasto do poder real do poder divino do poder que eu tanto quero ter e então eu começo a precisar perceber que é o caminho de transformação dessa personalidade de que o poder precisa estar em perfeita harmonia com o amor e com a serenidade eu não posso desconsiderar o amor e a serenidade no meu poder e portanto isso não poderá nunca ser uma estratégia ser alcançada para resolver alguma finalidade a minha finalidade de realização de querer ser importante não funciona ele não pode ser um meio que me salve da minha derrota da minha aniquilação nem mesmo algo que se destine a realizar necessidades ele pode realizar necessidades mas não é o principal não é o objetivo final ele não é utilizado como uma necessidade de estabelecimento ou de demonstração da minha superioridade poder não é isso o poder saudável ele só pode ser alcançado através do crescimento pessoal da possibilidade de eu olhar para mim mesmo e me perceber mestre de mim mesmo eu preciso ser o melhor para mim mesmo e das minhas próprias dificuldades eu preciso conhecê-las eu preciso ser mestre desse conhecimento e no entanto eu não preciso para isso demonstrar algo para alguém eu não preciso ser isso para os outros eu preciso ser isso para mim este é o poder saudável é isso que nós precisamos perseguir nesse nosso processo de crescimento e para terminar então eu quero novamente deixar os meus créditos e o meu agradecimento a Moira Shaw e a Ian Risby são duas helpers do Perthard de Nova York com quem eu aprendi muito e de quem eu fiz bom uso de todo o material que elas liberaram nos estudos que elas fizeram antes e que eu usei várias partes dessas para mostrar para vocês também e eu quero avisar de que de alguma forma quem quiser se aprofundar disso precisa olhar as palestras 30 43 77 83 e 84 que nós acabamos de estudar a 100 que nós vamos estudar em seguida a 172 e a 218 porque todas essas palestras estão envolvidas nesse nosso processo de crescimento que nós estamos estudando agora é isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse tópico 3 do capítulo 9 que nós estamos fechando hoje e é claro vamos continuar os nossos estudos no tópico 4 no processo de olhar a parte da próxima personalidade e então eu quero terminar por aqui para que nós possamos continuar depois depois tópico 4